Olá, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do Aquinoticias.com. E o nosso bate-papo de hoje vai ser empreendedorismo, especificamente uma história de sucesso no empreendedorismo. E quem vai contar essa história para a gente é o Bruno Aks, sim, da famosa marca Oaks. E ele vai contar para a gente lá do início, como começou essa trajetória e como que ele fez para chegar até aqui, né? Qual tem sido esse caminho trilhado? Bruno, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer meu estar aqui para poder falar de empreendedorismo, né? É um tema muito importante, né? E vamos embora. Bruno, eu queria que você começasse falando como que surgiu o empreendedorismo na sua vida, quando começou toda a sua trajetória? Então, eu sempre tive o sonho de empreender, sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, desde muito novo, inclusive. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, na área de informática, não tem nada a ver com a minha área atual, né? Sempre fui muito tímido, mas enfim, eu comecei a empreender no período da minha vida de insatisfação com o trabalho que eu estava, que era muito distante de onde eu morava, tinha trânsito, né? Enfim, era uma hora para ir, uma hora para voltar. E fazia faculdade, perdia sempre a primeira aula da faculdade. Enfim, não estava satisfeito com o estilo de vida que eu levava. E eu vi a forma de começar a vender roupa, uma forma de começar. A conta que eu fiz foi o seguinte, tipo, porra, se eu vendesse uma camisa, eu pagava, tipo, o meu salário, tipo, por dia, né? Então, tipo, fiz a conta média ali dia, falei, pô, eu vou tentar. Então, eu comecei vendendo até na faculdade mesmo, para os amigos que eu tinha mais próximo. Fui pegando o gosto, igual eu falei, eu sempre fui muito tímido, mas eu acho que o comércio realmente está no meu sangue. A minha família, toda da parte do meu pai, né? Toda a galera é comerciante. Então, eu fui me descobrindo no comércio, né? Até pela minha mãe também, minha mãe tem um histórico do comércio, né? De muitos anos, mais de 30 anos de comércio. Então, como o pessoal fala, filho de peixinho, peixinho é. Eu acho que eu me descobri realmente no comércio. Fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas. E foi aí que as coisas foram acontecendo. Eu comecei vendendo realmente para a galera que eu só conhecia, de porta em porta, enfim. E daí eu fui pegando o gosto e decidi largar o trabalho que eu estava. Decidi largar a faculdade também. Eu estava na metade da minha faculdade. Na época, eu fui muito criticado, inclusive, até pela minha mãe, que hoje é minha sócia no negócio. Que era loucura o que eu estava fazendo, enfim. Mas, enfim, comecei. E aí, botei na época uma lojinha. Comecei montando um showroom, né? Que a galera falava. Na casa do meu pai, que eu morava sozinho com o meu pai. Tinha um quarto vago. Quarto de 12 metros quadrados. Fui fazendo aos poucos também. Comecei bem simples mesmo. Tipo, botei uma arara. Depois fui fazendo móvel. E aquilo ali foi acontecendo. Então, fui pegando realmente gosto. Fui gostando do que eu estava fazendo. Vi que tinha uma oportunidade de crescer naquilo ali. E sempre teve o sonho da loja física, né? De dar aquele passo maior, né? Onde eu estava em casa, de 12 metros quadrados, eu já estava ficando pequeno. Às vezes, pô, chegava quatro, cinco clientes ao mesmo tempo. E eu ficava louco, porque era muito pequeno. E eu não conseguia dar atenção para todo mundo. E a gente sempre teve essa preocupação, né? De fazer a melhor experiência possível do cliente, né? Tanto da loja, do espaço, quanto também do atendimento. Então, aquilo já estava me incomodando. Nessa época, você revendia outra marca, né? Você ainda não tinha sua marca. Isso, não, não. Como que era a sua escolha de roupas? Porque a gente sabe que o público masculino é um público muito exigente, né? Hoje, os homens estão mais vaidosos. Mas antes, era... Eu tenho exemplos, por exemplo, do meu irmão, do meu marido. Eles não gostam de camisa muito estampada. E você... Só que tem homens que gostam daquela camisa estampada, uma bermuda mais estampada, ao invés de uma bermuda lisa. Como que você foi, ao longo desse caminho, identificando o gosto dos seus clientes? E como que você foi, dali, decidindo que o seu caminho seria criar a sua marca própria? Então, em relação ao que vender, né? Tipo, no início, a gente começa vendendo o que a gente gosta, né? O que a gente gosta. E eu falo que eu peguei muito isso da minha mãe, né? O pessoal fala, às vezes, elogia que a gente tem bom gosto, né? Na curadoria, das peças que a gente seleciona. Mas acho que eu peguei isso muito da minha mãe também. Então, assim, a gente começa vendendo o que a gente gosta. E eu fui, desde muito cedo também, acho que... Eu já tinha uma noção do público que eu queria trabalhar, né? Do perfil de cliente que a gente queria trabalhar. Então, realmente, aí tem toda essa questão, né? De, pô, às vezes, pouca estampa, tecido, o corte, o caimento. Todos esses detalhes, né? Que faz a diferença de como a peça vai vestir, né? No resultado final, no look, né? Que a gente fala da pessoa ali no corpo todo. Mas o sonho da marca própria também sempre a gente teve lá atrás. Mas ainda era algo que eu não pensava. Porque a área do vestuário em si tem as ramificações, né? Que a gente pode investir e crescer. Então, a princípio, era realmente revender as marcas. Porque, realmente, você começar revendendo uma marca que já é muito conhecida, que já tem o investimento de marketing em cima, entre aspas, é mais fácil, né? Então, você só precisa fazer a experiência do cliente, a recepção, o atendimento, né? Não é simples também. Não é diminuindo o trabalho, mas... É mais fácil você começar com uma marca que já é muito conhecida. Então, o sonho da marca própria a gente sempre teve, sim. Mas no momento que o negócio estivesse mais maduro, né? E quando você entendeu que lá o quartinho da casa do seu pai estava muito pequeno para o seu sonho? Então, com três anos já trabalhando em casa, já senti. Porque, realmente, tinha a demanda, né? E demanda reprimida a gente não pode, né? Então, a gente tem que, realmente, pensar em crescer para poder aumentar, no geral. Mas a gente sempre... Aí entra o lance da família, né? O Axe é meu sobrenome. E sempre nos almoços de domingo, a gente sempre comentava. Porque a minha mãe... Eu falei, mais de 30 anos de comércio. Ela trabalhava, na época, já no ramo de vestuário. Masculino também. Então, a gente sempre ficava naquela. E a minha mãe e o meu cunhado, que é meu sócio também no negócio, de juntar a gente e fazer, né? Realmente, algo maior, né? Criar um negócio maior. E fazer um trabalho diferente na cidade, né? Pensando, inicialmente, no local mesmo. Só na nossa cidade. Agora, o Axe é um sobrenome que, realmente, ele fixa como uma marca, né? Você imaginava, quando você... Quando você pensou em criar a sua empresa, a sua marca... Sim, o Axe é um nome... É um nome legal para roupa masculina, né? Porque é difícil até desassociar o nome da loja, da sua marca, do seu sobrenome, né? Porque o Axe, parece que Bruno Axe é por causa da marca. Porque o Axe se transformou na marca. Sim. É, acho que primeiro o lance do sobrenome, realmente, é um sobrenome bem familiar mesmo. A pronúncia é muito fácil de pronunciar. Acho que pega também. Não, e realmente, muita gente vê o Axe, pensa... Já tive, realmente, vários comentários desde o início da loja, para a pessoa pensar que o Axe já era uma marca, né? Falava, não, era o nosso sobrenome. Então, a ideia do sobrenome era... Inicialmente, foi isso. Que era um sobrenome diferente. Não existia nenhuma marca no mercado com o nosso sobrenome. Então, a ideia era... E a pronúncia aqui é muito fácil de falar e a escrita mesmo, que é poucas letras. E o Axe é um nome familiar, né? Seu sobrenome. E também é uma empresa familiar, né? Você está falando aí do trabalho da sua mãe, do seu cunhado, que são seus sócios. Como que funciona essa divisão de tarefa? Como que é o trabalho de cada um dentro da empresa hoje? Então, eu falo que, tipo... A união que nós fizemos, realmente, é algo... Olhando hoje, até, de novo, é algo raro. Acho que até de acontecer. São três perfis de pessoas bem diferentes. Então, a ideia minha inicial, realmente, era a minha figura masculina, que eu já... Eu sou sócio fundador, então, eu criei a marca. E a minha figura ativa na rede social, né? Porque o masculino ainda é algo que ainda... Hoje, já tem várias multimarcas masculinas, mas o perfil, realmente, do homem ali, falando de moda, dando dica de moda... Isso, quando eu comecei a fazer provador lá em casa, não tinha quem fazia, né? Principalmente aqui na cidade. Então, eu comecei firmando muito nisso. Então, a minha ideia... A divisão de tarefas, né? A minha era mais a parte de rede social, mas também de atendimento, venda, gestão. E a minha mãe, total venda, pela questão de ser uma pessoa mais conhecida na cidade, né? De ter mais de 30 anos de comércio. E o meu cunhado, com toda também a parte estratégica, gestão, que também ele é mais velho do que eu, né? Então, tem muito mais experiência nessa parte de, realmente, de empresa, né? De gestão empresarial. Então, fez total diferença. Igual eu falei, três perfis totalmente diferentes, que fez total diferença para o negócio, né? Está tomando forma, né? Aos poucos, está tomando forma. Você trabalhava no ramo de informáticas e fazia faculdade. Você não mencionou de quê? Você fazia faculdade de quê nesse período? Então, fazia faculdade de administração. De administração. Ali já te deu um pouco de noção do que seria gestão, o que seria administrar o próprio negócio. E também porque o meu emprego anterior, né? Que foi com o marido da minha mãe, ele me deu... Na época, para você ter noção, na época eu comecei como ajudante de pedreiro na oficina dele, porque na época eu precisava trabalhar, e estava sem grana, estava conhecendo minha mulher, precisava de dinheiro para poder sair e tal. Falei, pô, vamos embora. Ele me ofereceu até inaugurar essa oficina, depois eu fiz um curso, até de mecânica, para tentar ficar na parte de mecânica com os meninos lá. Não dei certo, quase estraguei alguns carros, e me jogaram no escritório. Daí, no escritório, eu desembolava tudo. E foi daí realmente que me fez ter uma base. Aquilo ali, eu falo, foi uma experiência realmente de muito trabalho, pouquíssimo retorno financeiro. Ganhava muito mal, inclusive. Mas, assim, me deu uma base. Eu falo, aquilo ali pagou tudo para mim, entendeu? Independente do salário que eu tivesse, mas aquilo ali me deu uma base de gestão, porque eu fazia compra, eu vendia, eu cobrava. Então, isso me deu uma base muito grande na empresa. A experiência que eu tive lá, os dois anos que eu fiquei, e a administração, a faculdade, realmente, os dois primeiros anos me deu uma base também muito boa, de contabilidade, conhecimento geral da parte administrativa. Então, foi isso que me deu base também para a gente poder, para mim, começar a empreender, montar o meu próprio negócio. Porque a gente sabe que não é simples. Hoje em dia, as pessoas fantasiam muito empreendedorismo, como se fosse algo também muito simples. Eu falo, não é toda pessoa que tem a capacidade de ser dona do próprio negócio. Porque, às vezes, a pessoa é muito boa em algum serviço, em venda, em atendimento, acha, vou montar o meu. Tá, tipo, mas não é simples assim, né? Por trás da venda tem todos os processos, as burocracias, né? Então, você precisa de mais gente também, de conhecimento. Essa seria até a minha pergunta de agora do empreendedorismo, que as pessoas acham assim, que empreender é só abrir um negócio, revender alguma coisa, ou vender algo, e não é só isso. Empreender vai além disso, né? Eu queria que você me falasse dos desafios encontrados, e hoje, olhando para trás, você faria tudo de novo? Você está empreendendo da forma correta? Não, com certeza. Em relação a estar empreendendo da forma correta, a gente tem que estar sempre se atualizando mesmo ao mercado, porque as coisas mudam hoje muito rápido, numa velocidade realmente muito rápida. E, realmente, a gente tem que estar sempre atento ao negócio e como melhorar ele, né? Como aumentar realmente a lucratividade, né? Porque negócio, realmente, por mais que seja um negócio, você tem que pensar realmente na parte de crescimento. Igual, ah, é só começar a revender. Realmente, essa é sempre a forma de começar. Eu comecei assim. Mas, para que você não caia naquela zona de conforto e você estabilize naquilo ali, realmente, você tem que estar sempre pensando em como fazer diferente, como agregar mais, como crescer mais, né? Eu acho que o segredo também é sempre se manter faminto, né? Tipo, se você perde ali o tesão do negócio e você cai na zona de conforto e você não sai daquilo mais. E os desafios, realmente, são muito grandes. Principalmente quem começa a empreender, principalmente no ramo de comércio, né? Você tem as oscilações no mercado, períodos de pico de venda, períodos baixos de venda. Você gerir pessoas, né? Igual eu falei, realmente, não é simples, né? Mas, quem quer, quem gosta, vale muito a pena, vale muito a pena, sem dúvida. Agora, quando você começou, você falou que você vendia para os seus colegas de faculdade, foi lá que você começou. Você vendia no tete-a-tete, né? Você estava cara a cara com eles ali mostrando o seu produto. Os anos passaram, tudo se transformou, as vendas da internet vieram e ficaram, né? Hoje, a internet virou um campo muito forte de vendas. Esse é o maior nicho hoje, a internet. Você, as pessoas, esses homens e seus clientes, eles te buscam para, me ajuda a escolher um look. Você faz essa prova. Como que é esse seu relacionamento com os clientes hoje, com a internet? Falando do público masculino, né? No geral, que, igual eu falei, realmente mudou muito. Hoje, o homem é muito mais vaidoso. E eles realmente procuram a gente ver, igual todo esse trabalho que a gente já faz de rede social, né? De provador masculino, que, igual eu falei, não era uma coisa muito comum. Hoje, a gente já faz isso há bastante tempo. Para que, realmente, a pessoa veja ali a composição do look, né? Explicando sobre tecido, como caimento, toda essa parte que veste. E as pessoas veem isso na gente como, realmente, como uma confiança para poder buscar uma ajuda para poder compor no momento, às vezes, de um look importante. como casamento, formatura, eventos importantes no geral, né? Então, realmente, as pessoas buscam na gente essa ajuda, essa curadoria, essa consultoria, né? Na verdade. Essa consultoria de como se vestir. Porque, realmente, muitos homens hoje não têm noção de como combinar, né? Cor, estampa, listra. Ah, não tem mesmo, não. Não tem noção. Então, é... E não está errado. Está focado ali, às vezes, em trabalhar, estudar, outras coisas. Mas, realmente, aí precisa, né? Além do nosso trabalho de venda, de atendimento, é toda essa consultoria, né? Acho que esse também é o nosso diferencial. Isso cria também uma proximidade, né? Entre a marca e o cliente, né? Toda a questão da confiança, né? De você opinar ali na hora, olha, falando, vamos combinar assim, que acho que assim vai ficar bacana, assim ficou bom. E a pessoa confiar em você, e não, realmente, ficou legal. E o que é mais legal é quando a pessoa vai nesse evento e todo mundo comenta da roupa que ela está. Tipo, aí depois a pessoa manda a mensagem, e ela diz, nossa, foi muito legal, todo mundo comentou e tal. Isso aí, isso é bem bacana, isso é bem legal. Agora, quando você decidiu montar a marca, você pensou, primeiro em quê? Numa linha de camisas, numa linha... Qual foi o primeiro vestuário que a marca lançou? Então, a gente começou nas camisas, nas t-shirts, t-shirts e regatas. A gente pegou agora nesse período de final de ano para poder lançar, que é o período de verão, e seguindo essa linha do perfil de cliente que a gente já tem, as estampas, camisas, algumas estampadas, outras mais minimalistas, para poder realmente começar esse trabalho da marca própria. Com a marca própria, você tem uma loja aqui em Cachoeiro, a sua marca também cresceu, você está expandindo, agora você está chegando em outras cidades. Onde que a UAC já está presente? Como que é esse projeto de expansão, de romper os limites do município? Então, hoje a gente tem uma loja em carcelo também que já tem seis meses. É um desafio muito grande porque tem essa questão da divisão de equipe. Hoje, eu principalmente até estou ficando mais na loja de lá. Igual eu falei em relação à rede social, isso hoje em dia é muito importante. E quando realmente, quando você vai para uma cidade que as pessoas também não te conhecem, então realmente é que você tem que trabalhar mais ainda para poder gerar essa confiança, para que as pessoas tenham, igual eu falei, sobre toda a experiência de ir até a loja. Por mais que a gente trabalhe, a gente chama multimarcas, então a gente tem marcas premium na loja. Então, são marcas realmente às vezes de valor agregado. Então, você precisa, igual eu falei, toda essa explicação do produto, tecido, caimento, corte, costura, que faz toda a diferença na qualidade do produto e também no produto final, no corpo da pessoa. Então, realmente, montar uma loja em outra cidade é um desafio, foi e é um desafio muito grande, mas está sendo uma experiência muito, muito importante para o nosso crescimento mesmo, de empresa, de expansão. Então, acho que realmente a loja de castelo veio para poder me tirar totalmente da minha zona de conforto e é aquilo, pensando em formas diferentes de compor, de fazer, para que realmente a gente consiga expandir cada vez mais. E qual foi o critério de escolha por castelo? Cachoeiro, a gente sabe que é a sua sede, mas castelo surgiu como? Então, na verdade, foi uma oportunidade mesmo de uma pessoa conhecida que estava passando um ponto, inclusive um ponto muito bom, uma visibilidade muito boa e na época a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, eu e meu cunhado, assim, a gente deu uma olhada na cidade e eu não vi uma loja exclusiva para o homem, entendeu? Tipo, sempre tem loja feminina e masculina, então, não tinha uma loja exclusiva para o homem com marcas prêmio e a gente viu uma oportunidade de levar isso para a cidade e fazer esse trabalho diferenciado, que é o que a gente faz aqui em Cachoeiro e em outra cidade. Agora, uma curiosidade, mulher quando vai numa loja para comprar calçada, roupa, pelo menos a maioria delas, elas vão experimentar 20 pares de calçado, vão experimentar 20 vestidos, 20 calças diferentes, homem também é exigente, assim, experimenta um monte, hoje é mais objetivo, chegou, gostei daquela camisa ele e vou levar. Só tem os dois públicos, tem realmente aquele que, já como eu falei, você multimarca, tem aquele cliente que só usa aquela marca e ele já sabe o tamanho que ele veste e ele nem prova, o cara nem prova, o cara pega, quero essa, 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 paga, vai embora e aquele atendimento assim de 5 minutos, coisa surreal. Você não consegue nem fazer assim, vamos levar uma rosinha, uma vermelhinha, não, o cara leva, quero essa, quero essa, quero essa, mas já sabe o tamanho e nem prova, não precisa provar, porque ele já sabe como que veste nele e é um padrão realmente da marca. E tem um perfil de cliente que é esse daí, que realmente, pô, quer provar todas as camisas, todas as bermudas, todos os tênis e faz parte, né, realmente, são perfis de clientes diferentes, mas tem sim. O público masculino mudou muito, o cara hoje vai muito à loja, apesar de a gente trabalhar muito em rede social, de fazer delivery, tem muito cliente que realmente pede, que não tem tempo às vezes de ir na loja, prefere entrega na casa, mas ainda tem o perfil do cliente que quer ir na loja, quer ver as novidades, né, por isso que eu falo que o trabalho da rede social é tão importante, porque ali a gente faz diariamente conteúdo do que está chegando de novo, né, e sempre chega muita novidade, então a rede social é a melhor forma de realmente mostrar isso em escala, né, para um alcance maior, mas tem esse perfil do cliente, que quer estar sempre na loja, acompanhando as novidades, provando. Mas falando dessa exigência aí, na hora de criar uma peça, como que é? Você tem que entrar na cabeça do seu cliente naquele momento, né, que você tem esse cliente diferente, tem aquele que já sabe o que quer e tem aquele que não faz a menor ideia do que quer quando ele entra na loja. Como que é o processo de criação de uma t-shirt, por exemplo? Você tem aquele cliente que gosta de uma lisa, mas tem aquele que gosta de uma estampada. Quando você vai criar, vem exatamente esses dois clientes, você já cria para os dois? Com certeza, porque é aquilo, nem tudo é, hoje a gente não vende só o que a gente gosta, né, a gente busca atender todos os clientes da melhor forma possível e com a maior variedade de produto possível porque a gente é uma loja só masculina, então tem tudo essa questão dos perfis de pessoas diferentes que gostam da estampa e do cara que é básico que não quer nem isso aqui aparecendo no peito, o cara que é a camisa lisa, talvez um negócio escondido aqui atrás, então quando a gente pensou em criar a própria marca, também foi pensando nesses dois perfis de cliente, com estampa e sem estampa. como por exemplo uma t-shirt básica com um símbolo monocromático na mesma cor da camisa, que é bem discreto, então quando a gente pensou, a gente pensou sim nos dois pulos. Agora a gente está falando aí de proximidade do verão, você falou que você lançou uma linha exclusiva agora de regatas também para o verão, quais os projetos de expansão? Tem projetos de chegar também para o litoral? Vocês têm algum projeto específico para esse período do ano? Quais são os planos da Oaxx para o futuro? Então, a gente até entrou também com a parte de baixo, que são as bermudas, os shorts, que está para chegar ainda também, a gente já fez o fechamento dessas peças, pensando realmente no verão, porque a galera quer o short de linha, hoje de um homem quer conforto, quer tecido leve, e pensando em expansão é realmente fazer a marca se tornar mais forte, local, hoje mais pensando no local mesmo, porque Cachoeiro, a cidade é interior, mas tem muito habitante, então a ideia é que a marca se torne mais forte aqui local e também a gente pensando em futuramente online e vamos sentindo as coisas. Já caminhando aqui para o nosso fim, eu queria até que você me falasse disso, você está colhendo hoje o que você plantou ali atrás, mas você já está plantando hoje para colher no futuro, o que você espera colher no futuro? Como empreendedor, onde você espera chegar no futuro? Olha, é difícil falar assim, mas eu penso hoje, realmente, eu penso muito na marca própria, é algo hoje que eu realmente não pensava tanto lá atrás, porque você fica naquele automático de trabalho, hoje os processos estão um pouco mais alinhados, o negócio está mais maduro, então a gente consegue ter uma visão um pouco mais de fora, pensando mais em parte estratégica, expansão mesmo, mas é na marca própria. como eu falei, eu acho que o área do vestuário tem muitos leques ali que dá para poder crescer e investir, hoje eu penso muito na marca própria, como algo assim maior, grande e tal, a marca própria, espalhar a marca não só na nossa cidade, mas talvez em outras cidades, nível nacional, então a gente pode sonhar, se for para sonhar, é como vale, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande, vamos pensar na marca em nível nacional, em vários estados, então acho que é um sonho sim. acho que é um sonho sim. Bom, é isso, nós conversamos com Bruno Ax, sócio proprietário da Oax, e Bruno, eu abro os microfones agora para você fazer suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria agradecer o convite de participar do podcast aqui do Aqui Pode, falar de empreendedorismo é um tema que eu gosto muito, é muito importante para a galera jovem que acompanha o nosso trabalho, desde o início inclusive, e até para inspirar, tem uma frase que eu criei que está na entrada da loja, que é renasça hoje, vista-se do novo e conquiste o amanhã. A Fênix representa isso, o renascimento da fase que eu vivi na minha vida, igual eu falei, de ter largado o trabalho, faculdade, para poder começar a empreender, então o renasce é isso, é você renascer para uma vida nova, o vista-se do novo, é de atitudes, mentalidade, para fazer diferente, e conquistar o amanhã são as consequências de tudo que você está plantando hoje, então comece, comece com as ferramentas que você tem, eu comecei assim, ninguém começa grande, ninguém começa sabendo tudo, então comece. E aproveitando, Natal está chegando, galera, tem muita opção de presente bacana na Oax, não deixe de passar na loja, não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais, a gente está sempre postando todas as novidades, tá? É arroba Oaxe Store, arroba Oaxe Castelo e aguardo vocês na loja. É isso, conversei com o Bruno Oaxe, sócio proprietário da Oaxe, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência e até a próxima. e até a próxima.